Não chegou a ser um sufoco no final do jogo, né? Foram duas chances que o time do Once Caldas teve, muito mais no desespero de começar a jogar bola pra dentro da área. Porque, tirando o comecinho aí onde o Once Caldas ameaçou com algumas bolas, o Santos dominou a partida, teve a partida sob controle, né? O time do Santos é bom, é um time equilibrado, é um time que merece elogio tático, sim. Isso chamou a atenção da imprensa local por conta da organização defensiva do Santos. E a partir daí o futebol do time foi aparecendo. Porque o Santos tem, além dessa disciplina tática que o Muricy consegue dar, velocidade, inteligência, trato com a bola, mobilidade. É um time que tem muito mais virtudes do que o adversário possa imaginar. E isso fez a diferença. Fora isso, o Muricy não tá querendo falar sobre desgaste, porque isso tá desgastando o discurso dele. Mas olha o gol do Santos aí, que gol bonito. Esse gol foi aos 43 do primeiro tempo, uma jogada do Neymar, né? Tem um buraco ali na defesa do Once Caldas. E o Alain Patrick entra livre por ali pra fazer o gol. Mas até a questão do desgaste o Santos soube administrar. O time do Santos se fechou quando precisava. Foi guerreiro quando necessitou também. Brigou com o Renteria. O adversário vai aparecer? Vai. Vai ter lances? Vai. É do jogo, é da natureza do jogo. Mas o Santos, por tudo, pelo contexto, merece muitos elogios. Estamos vendo aí uma outra boa chance. Logo no começo do segundo tempo do Alain Patrick, com uma bela jogada do Léo, né? O Léo saiu sentindo dores musculares. Depois o Alain Patrick também saiu sentindo câimbras. O Alexandre entrou muito bem. Entrou bem. Do lado esquerdo. E vimos que no final o Neymar saiu de campo carregado, né? Pelo pessoal do Santos. Foi nesse lance. Nesse lance aí. Não, esse ainda é uma nossa tendência. É o lance da expulsão do Cali, né? Que foi contestada na entrevista ali por um repórter lá da Colômbia, né? Dizendo que, poxa, mas ele expulsou o jogador que já tinha cartão amarelo. Levou um segundo amarelo nessa jogada aí. Merecidamente. Aí a bola na trave do Elano, né? Na cobrança dessa falta. Ou seja, a partir dos 14 do segundo tempo, o Onze Caldas ficou com 10. E o Santos tratou de administrar o jogo, né? Alguns jogadores sentem um pouquinho mais. O Elano sentiu um pouco mais, né? A gente viu que o Elano já não participava quase da partida.